Tô aqui em reunião na Vita B e aí tá agitado aqui porque é Black Friday, né? Leva de Black Friday pra todos nós. E aí eu cheguei aqui e a Rê, que é a dona da Vita B, junto com o Júnior, né? Um casal de donos, de amigos meus, como eu já falei pra vocês. Tá no programa de emagrecer os 5 quilos na primeira semana. Tá super feliz. E aí o pessoal que tá aqui, tem umas pessoas que compraram o programa de Black Friday. Isso aqui é você de Black Friday. E a gente tava batendo papo aqui, conversando sobre o feedback delas, né? De mudanças, as coisas diferentes, as coisas que elas nem imaginavam. É interessante como quando você nunca fez o programa, você tem a impressão que você já vai conhecer as coisas que tem ali. Que você já viu no mercado e tal. E ele é diferente de tudo que você já viu. Todos os detalhes, todas as coisas. E é gostoso quando eu paro pra conversar com a cliente sobre isso e pego esse feedback. Porque eu percebo o quanto, por mais que eu tente explicar os meus programas de emagrecimento, não existe como. Bom, é um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. E eu fico tão agradecida de poder ter algo tão diferente, tão transformador, que mexe com tantas vidas. Ontem a gente fez uma outra live de Black Friday, que a gente resolveu abrir um outro produto muito mais acessível pra quem não conseguiu comprar o Seca, que já estava acessível. Mas enfim, a gente sabe que a situação do Brasil, do mundo, né? Não tá fácil. Então a gente fez um produto a Black da Black da Black. E foi muito legal saber que você pode impactar mais vidas e transformar mais vidas. Enfim. Vou colocar aqui uma caixinha de perguntas pra vocês que quiserem saber sobre os programas, como é que funciona. Pra você que tem alguma dúvida sobre a parte de emagrecimento, a parte emocional, como funciona. Vou colocar aqui uma caixinha de perguntas enquanto não tá na hora da minha reunião pra gente bater um papo.